Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima, professora de ciências, e hoje no nosso canal Mais Ciências, nosso tema é Célula e Suas Organelas. Vamos lá? Esse é um tema básico, tanto para o entendimento, para o início do estudo do corpo humano, quanto para os seres vivos. Afinal, todos os seres vivos são formados por células. Você já deve ter estudado isso. Você estudou que eles têm seres que têm apenas uma célula, os unicelulares, que nós somos pluricelulares, e estudou também que os seres pluricelulares, a célula pode ser tanto uma célula, perdão, você estudou que as células podem ser pró-cariontes e eucariontes, estou enrolada. Eucariontes são as células mais complexas, mais modernas, com núcleo organizado, com uma série de organelas, que é o foco da nossa aula de hoje. A célula pró-carionte é uma célula primitiva, que é a célula das bactérias do reino monero, que é uma célula que ela tem um material genético disperso no citoplástico, ela não tem um núcleo organizado, certo? E a célula eucarionte, ela vai se dividir aí em célula animal e célula vegetal, certo? O nosso foco na nossa aula de hoje é estudar as organelas citoplasmáticas. Por quê? Você aprende, ah, legal, quais são as três partes básicas da célula? A membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, certo? Com o avanço da microscopia, especialmente da microscopia eletrônica, que é um aumento muito maior, foi possível verificar que dentro da célula, dentro desse citoplasma, tinha algo mais, que são as organelas citoplasmáticas. Esse nome, né, vem aí, está relacionado à palavra órgão, né, mini órgãos no interior da célula, cada um com uma função especializada e essencial para o nosso corpo. Dá uma olhada nesse esqueminha aí, você está vendo aí essa célula eucarionte, com algumas organelas aí, com números, né? Mas a nossa preocupação nem é que você, assim, decifre a partir da imagem, porque essas imagens você tem tanto na internet, quanto no seu livro, da escola, você vai tranquilo. Eu quero só repassar para você a função de cada uma dessas organelas. Então, vamos a ela? Começando aí, a membrana plasmática. A membrana plasmática, a gente fala que ela tem uma permeabilidade seletiva, você fala, hã? O que é isso? Permeabilidade é permeável, ela deixa passar. Porém, de forma seletiva, algumas coisas ela permite, outras coisas não. Ela é feita de lipídio, mais especificamente de um lipídio chamado fosfolipídio. Ai, que nome louco! Que nada, você gostou? Ela é feita desse lipídio e algumas coisas ela permite a passagem, outras vão passar apenas por caminhos, por proteínas, outras vão atravessar essa membrana, certo? No interior da célula, então, nós temos o citoclasma composto pelo citosol, que é um líquido gelatinoso, um líquido ótimo, que é um material, uma substância gelatinosa, onde estão dispersas essas organelas. E lá no meio nós temos o núcleo. O núcleo onde estão organizados os cromossomos, onde estão ali reunidos o nosso DNA, o nosso material genético. Cada espécie ela tem um conjunto de material genético, conjunto de genes específicos, vão caracterizá-los, certo? Dentro do núcleo também nós temos uma região chamada nucleúrulo, que é o que dá origem aos ribossomos. Então, isso é o núcleo. Mas tá, e as organelas? Quais são elas? Vamos começar aí falando da nossa queridíssima e famosíssima mitocôndria. A mitocôndria nós temos muitas delas. Se a célula tiver uma parte do corpo que tiver uma demanda de energia maior, vai ter mais ainda. Por quê? Porque as mitocôndrias têm a função de realizar o processo de respiração celular. A missão delas é produzir energia para o nosso corpo. E o processo da respiração celular é justamente esse. Ele vai estar unindo aí. Olha aqui a equação. É a ação do oxigênio junto com a glicose, reagindo aí no interior, liberando energia, resíduo de água e o resíduo de gás carbono. É essa energia que a gente quer. Então, é esse o processo acontecendo aonde? No interior das mitocôndrias, certo? Outra organela importantérrima são os retículos endoplasmáticos. Vamos dividir em dois. Retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, que tem muitos ribossomos fixados sobre ele. Ele vai estar produzindo proteínas no interior do nosso corpo. Essas proteínas são os retículos endoplasmáticos, uma série de canais, de tubos, que vão estar produzindo essas proteínas, que vão ser secretadas do nosso corpo. Esse é o granuloso ou rugoso. E temos retículo endoplasmático liso ou agranular, que ele produz os materiais lipídicos, lipídios, esteroides. E eles serão também, dentro desses tubos produzidos, e serão secretados do nosso corpo, certo? E aí entra a missão do complexo golgense. O complexo golgense, ele oferece justamente uma série de bolsinhas que vai estar armazenando esse material produzido. Ele vai armazenar e vai secretar. Regiões do nosso corpo, por exemplo, como pâncreas, que é uma glândula mista, ele vai estar secretando substâncias, são regiões onde os complexos de golgense são bem desenvolvidos, para estar secretando, para estar eliminando as substâncias produzidas aí pelo retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso, certo? Então, além deles, o que mais temos? Temos os lisossomos. Soltos no citoplasma, temos os lisossomos. Os lisossomos, eles fazem a digestão intracelular. No interior deles temos, e tem enzimas, essas enzimas, elas vão estar justamente digerindo, quebrando partículas em partículas menores. Então, pode ocorrer dessas enzimas sendo liberadas para estar digerindo em uma região do corpo, certo? Por exemplo, a cauda de um gerino, quando ele vai se transformar em um adulto, ele perde aquela cauda. Há uma série de enzimas sendo liberadas ali para que ele perca aquela cauda. Existe uma doença muito perigosa, que é quando justamente os lisossomos, eles se rompem, que aí começa a haver uma autodigestão, que é muito perigoso, né? Mas são os lisossomos, são importantes? Muito importantes. Dispersos aí nesse citosol, no interior desse citoplasma, nós temos os ribossomos, que vão estar também produzindo proteínas no nosso corpo. Eles aí são responsáveis pela síntese proteína. Sintetizar é fabricar, fabricar uma série de proteínas. Algumas proteínas, elas chegam no nosso corpo prontas, nós obtemos através da alimentação. Outras nós vamos utilizar os aminoácidos da nossa alimentação e dentro do nosso corpo, elas irão se reunir, se reorganizar formando novas proteínas, certo? Além disso, temos também os centríolos. Lembra dos centríolos? Os centríolos ou centrossomos são organelas que elas são responsáveis pela divisão celular. São elas que vão estar aí regendo, que vão estar guiando o processo de divisão celular, certo? Aí no interior do citoplasma. Vale lembrar também que dentro desse citoplasma, para manter a estrutura dele, tem uma série de fibras cruzadas, intercruzadas ali, que a gente chama de citoesqueleto, como citoesqueleto da célula, para estar mantendo a estrutura dela ali, dependendo do seu formato, existem diferentes formatos de células, você já viu isso, circulares, em formato de bastão, alongadas. Então o citoesqueleto mantém aí a estrutura dessa célula, certo? Tranquilo aí? Célula eucarionte e as suas ovarelas, tranquilo? É importante a gente lembrar que, já que falamos que a célula eucarionte vai se dividir entre a célula animal e a célula vegetal, é importante a gente lembrar qual é a diferença entre elas. O que a célula vegetal tem de diferente? Olha essa imagem, por favor, da célula vegetal. Repare aí. Você está vendo aí que a célula vegetal tem três principais pontos de diferença. Ela tem o vacúolo central, que é onde ela armazena água, ela é revestida por uma parede celular externa à membrana plasmática e ela tem os cloroplastos, que vão aí ser responsáveis porque é onde vai ocorrer a fotossíntese, no interior dos cloroplastos, devido ao pigmento clorofilo. Então, célula vegetal, qual a diferença? Ela tem a parede celular, ela tem o vacúolo central e ela tem cloroplastos. E mais um detalhe, ela não tem centríolos com a célula animal. Tranquilo? Certo? Entendido, realizado. Então, ficamos por aqui na nossa aula de hoje. Curta nosso vídeo, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal Mais Ciências. Não esquece. Tchauzinho!